Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, atualizando pra vocês mais um vídeo épico como sempre galerinha Já vai deixando seu like aí, inscrevendo-se no canal, isso vai ajudar demais mesmo E galera, olha só, Magnete Mulher mais uma vez aqui no canal e eu trouxe pra vocês algo épico demais galera E olha só, veio uma nova atualização pra quem não sabe aí Chegou o novo ovo aí que eu falei pra vocês galera, que chegaria no dia 21, atualizaria o Magnete Mulher mais uma vez Que o criador deixou aí, o ovo ele custa galera 3 bilhões Mas só que tem galera, vários pets top mesmo, que eu vou trazer pra vocês depois fazendo o Shining deles, beleza? Que eles são muito top, eles são muito fortes mesmo e eu vou fazer o Shining deles Vem o Hulk, o Thanos, o Thanos galera é o mais forte pelo que parece Mas depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, qual que fica mais forte, cara, tipo sem nada, vamos dizer assim Vamos ter equipando ele aqui ó, rapidinho, vamos equipar ele só pra vocês verem aqui ó Ele é incrivelmente bom galera, é forte demais, deixa eu ver aqui o Batman Qual deles é melhor que o Batman desse aqui ó Ele tem, claro né, tá bem mais forte que o Batman Shiny, deixa eu ver o Batman Shiny Não, não tem nenhum mais forte que o Batman Shiny a não ser o Thanos O Thanos normal é mais forte que o Batman Shiny né Deixa eu ver aqui ó, o Shiny, Shiny, esse aqui é 60 Pra venda, ele é bastante bom o Batman, então deixa o Batman um pouco aqui que a gente vai fazer pra venda Não vou precisar tanto assim não galera E eu vou pegar o melhor imã que tem galera E eu pego, galera, o melhor imã que tem eu pego em segundos, entendeu? Segundos mesmo Eu vou fazer o que galera, olha só Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês Cara, atualização, vou mostrar aqui agora atualização pra vocês, beleza? Olha só Chegou aqui galera, ó, 5 Rebirth, New Rebirth Eu acho que é esse aqui ó, 5 novos imãs de renascimento Que é Rebirth né 2 mochilas novas Novo épico super egg, cara Nossa, Thumbir e mais Cara, o Thumbir é tipo o Thanos, entendeu? Ou seja, o Thumbir é o pet mais forte só por ele ter colocado aqui Major balance de estatísticas O dinheiro não é tão fácil de obter Ou seja, galera, eles diminuíram aí o dinheiro, entendeu? A quantidade que você pega Antigamente eu pegava 20 e poucos milhões Agora eu tô pegando 14, sei lá, por aí Milhões, entendeu? Ou seja, diminuiu 10 milhões mais ou menos aí pra mim Na minha quantidade, entendeu? O que eu fazia É, 10 Hate Game Pass né Que é tipo, aquele lá já era o que tinha vindo, galera Então, todos esses aí já vieram já Que foi o Hate também Então a gente vai mostrar aqui pra vocês, galera Ó, esse imã aqui que eu tô É o imã normal, né? Mas só que chegou 5 novos imãs Ou seja, tem vários melhor que o meu Ó, o meu é esse aqui, galera Olha só a potência aqui 115 de range E multiplayer É, tem 70 vezes mais Esse aqui é 80 E 115 Não muda no range não Esse aqui não altera no range Mas vai pra 95 multiplayer Esse aqui já altera no range Ou seja, 110 de múltipla 135 Esse aqui é 160 E 140 de range Galera, cara Isso aqui é 715 bilhões aí Isso aqui de tokens, né? Só que eu consigo pegar, galera Isso aqui é muito fácil mesmo Muito fácil Incrivelmente rápido Ou seja, em segundos Eu consigo pegar isso aqui, galera Em segundos Mente um minuto Se eu tivesse como vender Rapidão ali Basicamente eu chego aqui Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu vou coletar aqui, ó Coleto coisa rápida aqui Tipo, sei lá Um bilhão e um minuto Basicamente, galera Mas eu acho que não chega nem um minuto Se eu fizesse a conta certinho aí Do tempo que eu demoraria pra coletar Mas em alta velocidade aí Nem sei se eu tô com... Ah, galera Eu não tô com chapéu também, galera Ou seja, seria em segundos mesmo Porque eu não tô sem chapéu também Eu poderia estar usando esse domes aqui Esse domes aqui é o mais forte Se eu não me engano Não, esse aqui pareceu mais forte Acho que é esse aqui mesmo Então a gente vai usar esse aqui Vamos usar esse rex aqui O rex, se eu não me engano Deixa eu usar esse aqui Esse aqui, ó E o... Esse aqui Vamos usar esse aqui e pronto, galera Tá bom já Vamos usar qualquer um aí Já era Ou seja, aumenta muito mais A minha coleta aí, ó Eu consigo coletar muito mais Que isso, entendeu? Ou seja, aí eu vou lá, ó E vendo Tô com 800 bilhões Eu posso comprar já O meu se eu quiser Só que eu vou vender Vai pra quanto, galera? Ó, deixa eu fazer o rebirte Lá rapidinho Vamos fazer o rebirte, né? Lógico Tem que fazer o rebirte Tô com 13 mil rebirte Posso fazer mais depois Olha só Eu ganho mais 726 Ou seja, cara Eu já tenho dinheiro suficiente Pra pegar o... O... O imã lá Que no caso ele aqui, ó Peguei 726 Ou seja, o imã é 715 Ou seja, eu já teria o dinheiro suficiente Eu vou comprar ele agora Pra ver a diferença, galera Olha só Comprei ele Beleza E eu tô com ele já equipado Não equipei ele ainda Equipei já Cara, eu tô pegando 10 milhões aqui Eu tava pegando 4 milhões só 4 milhões só Agora eu tô pegando 10 milhões É mais que o dobro Caraca, que top, galera Vamos lá de novo, ó Vamos aqui Vamos coletar no último dia lá Vamos ver quanto eu tô coletando agora Eu nunca coletei tanto assim, galera Eu nunca coletei tanto assim 33 milhões Caraca, 28 milhões 33 milhões É demais É muita coisa Ou seja E o dinheiro máximo, galera É 9 bilhões 9 bilhões, é De moedas Ou seja, de dinheiro Quer dizer Ó, 9 bilhões Não, 9E 9E É o dinheiro máximo Não passa disso Pelo que eu sei E quando você vai lá fazer rebilt Ó, é sempre o mesmo valor Olha lá É sempre o mesmo valor pra mim Tá vendo, ó 721 Eu não sei se passa disso o valor, galera Deixa eu ver se passa disso A quantidade Eu não sei Mas parece que a quantidade Que você vê ali É isso Acho que não passa disso mais Nunca Ó, nunca Não passa disso mais não Tá vendo, ó Eu posso vender Eu posso fazer o que for Não vai passar disso o valor Ou seja É complicado, galera É bem complicado mesmo Vamos tá fazendo aqui, ó Pronto Foi mais pra lá Pra 13.800 Cara É muito top isso aqui Eu vou comprar mais, galera Você quer comprar mais Egg? Deixa eu comprar mais Egg aqui, ó Mas não vou fazer O Shiny agora não, galera Beleza Vou fazer Shiny agora não Só vou coletar aqui Pra ver se eu pego mais Thanos Pra ver quanto eu pego Thanos Beleza Vamos ver se tem mais forte que o Thanos Acho que não tem não, galera Tem o Hulk também, ó O Hulk com o bracinho dele Mostra até o bracinho do Hulk, né Verginho, ó lá É muito engraçado, mano O bracinho do Hulk Vamos ver aqui o Hulk, ó Ele é forte Ele é forte, galera Bastante Só que o Shiny Ele deve ficar bem melhor Só que o Thanos em Shiny, galera Ele vai ficar incrivelmente poderoso, cara E muito forte Muito forte mesmo Ele é incrível Não tem como Discordar disso Mas vamos dizer assim Eu posso comprar um pouquinho mais chapéu aqui também Pra ficar um pouquinho mais forte, galera Porque o chapéu melhor que eu Se eu não me engano Vai ser esse aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês É, esse aqui é a caixa mais forte Deixa eu abrir aqui, ó Esse aí, galera Esse diamante Esse aí, ó Dessa cor aí Eu acho que esse aí é o mais forte Vamos comprar mais aqui, ó Comprar bastante Comprei já? Já acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro já Mas já peguei o suficiente Deixa eu ver aqui quando eu tenho Eu tenho dois desse aqui, ó Esse aqui é o mais forte, galera Se eu não me engano Vou retirar esse aqui E deixa eu ver se pode equipar igual Eu acho que não pode equipar igual, galera Acho que vai ter que ficar diferente mesmo Então a gente vai pegar e equipar Um outro aqui Vídeo 3, 31 Esse aqui são os melhores que aquele lá Esse aqui dá 3 mil só Esse aqui dá Sei lá quanto Deixa eu ver 4 mil Diferença de pouca coisa Então vou pegar esse aqui Vou equipar esse aqui Do Rex, né Domino's Então a gente vai sair aqui fora Ó É, esse aqui tá completando um pouquinho menos Por causa que eu troquei, né Do coisa Deixa eu ver se é isso mesmo Eu devo ter trocado, galera Não é possível Deixa eu ver aqui Ah, eu não equipei Foi isso Eu não equipei Eu devo equipar outro Já equipei esse aqui, já Deve equipar outro diferente Deixa eu ver isso aqui, ó 22, 32, 31 Isso aqui, cara Mas é um pouco de diferença, né Então a gente vai equipar isso aqui Pronto, agora sim Vou pegar 10 milhões De novo aqui, entendeu No primeiro mapa Eu vou pegar 10 milhões Agora vamos ver O que eu tô pegando, galera Ó Se eu equipar outro Outro Thanos Deixa eu tirar isso aqui E vou equipar outro Thanos, ó Ó, pede Thanos Pronto Agora tem 5 Caraca, mano É 11 milhões aqui, galera No mapa inicial Pensa só 11 milhões É muita coisa É muita coisa É demais Não é muito fácil pegar dinheiro Mas pra mim tá sendo agora, hein Agora tá sendo muito fácil Pra mim pegar dinheiro Vamos aqui, ó 12 milhões aqui Aqui eu pego aqui, ó 34, 29 Cara, é muito, é muito, é muito Cara, é muito dinheiro É muito dinheiro Eu não acredito que eu cheguei a isso já, galera Eu vou aumentar cada vez mais, hein Eu vou aumentar meus rebates aí Vou colocar pra 50, 100 mil Milhão de rebates Pensa só um milhão de rebates, cara Seria muito louco, hein Seria muito louco mesmo Fazer umas travadinhas, galera Não sei porquê Eu desinstalei já o aplicativo do Roblox E ainda continua dando essas travadinhas Ó É muita essa travadinha que dá Vai fazer o quê? Ela aumenta, parece com o tempo do jogo Não sei o que acontece Mas, ó Eu ganho aqui, galera, ó Vamos ver aqui 30E Só que ele fica 9E apenas Ou seja, que é o máximo, né Então vamos sair aqui fora Vamos sair pra lá Tá dando uma travada mó Gigante, né, galera Tá muito tente isso aqui Eu vou lá e faço mais rebates de novo, ó Ou seja, eu posso pegar só 700 e poucos bilhões Só cada vez que eu vou Então é muito pouco, né Vocês viram aí que é bastante pouco mesmo Então É isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera Que, cara Vamos dizer assim Pra mim foi muito simples pegar agora Eu já zerei simplesmente o jogo aqui De novo Já temos o chapéu tudo bom já Tipo, não preciso mais Eu acho que os mais fortes que tem é esse aqui mesmo E já era Agora O que eu preciso, galera Pegar é o Shine É, Thanos Thanos Shine, né Ou seja, eu vou ter que pegar muitos mesmo aqui Só pra dizer que peguei Vamos pegar mais alguns aqui Vamos abrir mais caixas desse aqui Que eu abri poucos naquela hora, né Vou abrir completamente, galera Isso aqui, ó 3 bilhões Só que eu tenho muito bilhões Tem muito bilhões Ou seja, cara Vou pegar muitos, ó Você vê roxo ali Dá pra ver o pet que você pegou Tá vendo, ó Não é que você vê roxinha ali Meio roxado É o Thanos, né Tem também o Como posso falar o nome pra vocês É o próprio Digipol também Tem um Iron Man, né Aqui agora Vamos pegar mais Estamos quase acabando, ó 500 bilhões 400 bilhões Vocês acham que isso aqui é muito dinheiro, galera Você vai ver se eu não fazer o Shine O servidor VIP, galera Vai ser algo que vai dar muito bom Que vocês vão estar querendo entrar Então eu vou deixar na descrição aí pra vocês Beleza, galera O servidor VIP na descrição pra vocês Só entrar lá E GG O Thanos ali Eu acabei de ver o Thanos ali de novo O Thanos Beard Thanos Beard Thumbiard Thumbiard É muito top Pet Thanos É o mais forte, galera Então eu vou ter que fazer o Shiny dele pra vocês aí depois Fazer 5 Shiny dele E vou equipar todos eles pra ver como é que fica, tá bom Então eu espero que vocês aguardem aí E esperem bastante aí pra gente poder ver aí o Thanos Beard Em Shiny Em Shiny Ó, demora Ó, demora pra ele coletar Pronto, acabou Agora a gente vai ver quantos Thanos a gente tem, galera Thanos a gente tem 18 Thanos Eu posso muito bem fazer, galera O quê? 1, 2, 3 Thanos aqui 3 Thanos Shiny Cara, é muita coisa Deixa eu ver aqui se tem como transformar mesmo, ó Cadê ele? Aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó aqui o Thanos aqui, ó É 10 pra transformar É 10, galera Esqueci Não é 5 É 10 Eu esqueci que a quantidade Que quantidade era essa, galera Eu achei que era 5, mas não é 10 precisa Ou seja, dá pra fazer um só Um só Shiny Então, cara É muito dinheiro que eu vou ter que gastar Muito dinheiro Mas então é isso Tamo junto, galera Esse foi o vídeo pra vocês Até a próxima E falou E falou Tchau 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 Obrigado.